Música O Sebrae Minas desenvolve um trabalho intenso com produtores de mexerica pocã em Tocantins, na zona da Mata Mineira. A região é grande produtora do fruto, o que retrata a realidade positiva do agronegócio na microrregião. Música Estamos em uma produção de mexerica pocã em Tocantins, na zona da Mata Mineira. São 32 hectares que, na época da safra, rendem por ano 600 mil caixas de 20 quilos. Agora, as frutas estão em fase de desenvolvimento. Daqui a 50 dias, elas podem ser colhidas. O Walter é um dos produtores da região. Depois de 10 anos trabalhando com isso, hoje ele vende para o estado do Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Eu vim para cá, de outra região, já tem uns 15 anos e comecei a ver que era um bom negócio. Porque, principalmente, tentando buscar assistência técnica para melhorar a qualidade. Já temos plantia aqui, como vocês estão vendo aqui, de adensamento. Estamos em experiência, ainda está com 5 anos essa produção aqui. E o que nós estamos tentando é isso, fazer um produto melhor, porque a cada dia eu vejo que o comprador está querendo qualidade. A dona de casa não quer comprar um produto ruim na loja. Então, nós estamos trabalhando para esse lado, para fazer um produto melhor, com menos agotóxicos, com menos problema, para poder a gente também conseguir lojas com um lucro melhor na roça. O Walter e o Marcos têm uma propriedade em conjunto. Em 2016, eles começaram a trabalhar em cooperação com outros oito produtores de Poncã da região. A união fez com que todos conseguissem ter lucro na venda da fruta. Os produtores procuraram o Sebrae e, para a gente, foi muito interessante, porque a gente quer muito diversificar a economia aqui da região. E identificou esse grande potencial de produção do fruto da Poncã, que a cidade de Tocantins, sozinha, consegue uma produção como o terceiro polo produtor em Minas Gerais. Então, quando esses produtores começaram a se articular, tiveram força na negociação com os clientes e também conseguiram melhorar a produção do fruto na qualidade, que é a assistência técnica que o Sebrae vem promovendo para eles. A região de Tocantins é muito quente e, por conta do sol intenso, algumas mexericas ficam assim, queimadas. E para o produtor rural não perder toda a safra, eles usam uma espécie de filtro solar na Pocã. A época de crescimento do fruto aqui na nossa região, ela sai muito nessa época de dezembro, janeiro e fevereiro, porque o sol está muito quente. E, principalmente, do lado do poente, quando o sol pega na planta, costuma queimar o fruto. Então, a gente usa o filtro solar para poder evitar essa queimadura no fruto e inviabilizar a comercialização dela in natura. Essa é apenas uma das técnicas da assistência ao produtor rural. A propriedade aderiu à ajuda em 2017. De lá para cá, foi percebida uma melhora na qualidade do fruto, redução de desperdício de insumos, entre outros benefícios. A gente faz uma vistoria no Palmar todo mês e deixa planejadas as atividades para o próximo mês para o produtor. E, além disso, a gente tem feito um trabalho aqui também de organização na parte de compra em conjunto de insumos, a parte de venda também em conjunto. E isso também facilita um pouco a vida do produtor, porque ele consegue comprar melhor e vender melhor com essa organização. O Marcos Aurélio só vê pontos positivos. Depois que nós começamos a trabalhar em conjunto, o pessoal está descobrindo que vale a pena unir. Um produtor hoje é pequeno, mas quando junta 10, a gente vira um grande. Então, hoje nós já fazemos compra de insumos em conjunto, vendas em conjunto e tudo que pode ser que a união melhore, nós estamos juntando e fazendo. Que delícia, né? E no próximo bloco você vai ver que as chuvas têm dificultado a colheita de soja e o plantio do milho safrinha. É daqui a pouco. E no próximo bloco você vai ver que as chuvas têm dificultades.